Música Parte do shopping popular de Itabuna já foi demolida esta semana, mas a estrutura segue oferecendo riscos para a população. Dá para acreditar que ainda tem gente entrando no que restou da obra. Além disso, a área não está isolada para pedestres que se arriscam passando perto dos destroços. Veja na reportagem de Karen Povas e Zé Henrique. Tem gente que passa bem perto do shopping popular, mesmo sabendo dos riscos que o prédio ainda oferece. Só está vendo o arriscado mesmo assim, passou por aqui. É, mas é porque não tem jeito, chovendo e o corre-corre do dia a dia. Depois que parte da estrutura do prédio terminou de ser demolida parcialmente na última terça-feira, a área não foi totalmente limpa. Ainda tem muitos destroços, restos da demolição ao redor do prédio. Seu Carlos acha que a prefeitura devia ter retirado tudo isso que ficou no chão e também a estrutura que ficou pendurada depois da demolição. Não fez o serviço todo, então vocês estão vendo aí que está o material ainda no chão. O perigo pior é as colunas que estão sem ter tirado o local, que devia ter uma serra ou então um maçarico para cortar essas colunas que é perigosíssimo aí. Porque tem muita gente entrando aí dentro ainda e tem tempo de cair por cima da cabeça das pessoas, né? A área continua interditada com manilhas para os carros não passarem nas ruas ao lado. Mas flagramos moto e bicicleta passando pelo bloqueio. Quem está a pé passa por aqui sem problemas, porque a área está livre para a passagem de pedestres. A gente percebe que esta rua bem frente ao posto não foi totalmente bloqueada para pedestres. Muita gente passa por aqui, claro, por questão de segurança, mas a gente ainda vê uma pessoa ou outra passando por esta rua bem próxima à estrutura, se arriscando. E no meio do caminho, olha só o que a gente também encontra. Pedaço de concreto com ferro exposto, que por sinal está enferrujado. A gente viu também que não tem nada impedindo para entrar no prédio. E acredite, o local ainda está servindo como abrigo para moradores de rua e banheiro improvisado. Vê que absurdo? Na terça-feira, o secretário de administração disse que a retirada dos entolhos e a liberação dessa área da cidade iam ser feitas até quarta-feira. E explica por que o serviço ainda não foi feito e quais as medidas de segurança para o local. Já colocamos a guarda municipal rodando aqui em frente ao SESP para que não ocorra nenhum tipo de acidente. A parte do voo nós deixamos se limpar por conta que é muito pesado e vamos aguardar até o dia 30 para sabermos o laudo, o que é que vamos fazer. A demolição total ou fazermos a limpeza geral. A gente vai ter que ficar submetido a esse lixo. É um lixo que está aqui. Pois é, né? O laudo que o secretário municipal de administração disse e está aguardando é o laudo da justiça, que vai determinar ou não a demolição total do shopping popular de Itabuna. A previsão é que o resultado saia até o fim deste mês. A previsão é que o resultado saia até o fim deste mês. Mas o resultado saia até o fim deste mês? O resultado é que o caso saia carteira today? A previsão Foi um sugestão para uma pôrta museums.